Eu sou a Beralícia Alves da Silva, estou aqui no CNVCA e eu estou exercendo a função de presidente do Conselho da Criança e da Adolescente. É um conselho que é articulador das políticas públicas da criança e adolescente, é aquele que faz a articulação para que os programas aconteçam, é aquele que faz o papel de registrar todos os programas, seja de prefeitura, de assistência, desde que seja com criança e adolescente, tem pela lei municipal que passar o CNVCA para ser credenciado, para que seja feita uma resolução dizendo que ele presta serviço a criança e adolescente. Então, nesse papel de morgar, articulador, para que aconteça as políticas públicas do município, o CNVCA está promovendo uma campanha, que é a campanha do imposto de renda, da sua doação. Você, todo ano, você faz seu imposto de renda e o seu dinheiro, ele vai, o seu dinheiro que chamamos assim de contribuinte, ele vai para o governo. Então, a proposta do CNVCA é que 6% seja pessoa jurídica, física, doe, faça doação para o CNVCA, Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e 1% pessoas jurídicas de empresas, para que possamos, com esse dinheiro, desenvolver um trabalho junto com as entidades que prestam serviço ao município. Essas entidades que trabalham com criança, com adolescente, que não têm condições mínimas nem de dar uma água com a criança bebê. Então, a gente quer que esse recurso venha para essas entidades. A todas as pessoas, empresários, pessoas físicas, que fazem sua dedução no imposto de renda, a sua declaração, façam, e façam uma doação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município de Itucuruí. 6% são pessoas físicas e 1% são pessoas de empresas. Então, a gente está aí, solicitando que nos ajude e transforme esse leão em um amigo da criança e do adolescente. E assim, dessa forma, vamos transformar vidas.